Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. Alguns missionários chegarem em uma cidade para as missões, para levarem a Palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nossa Mãe Maria. E na abertura das missões, os missionários falaram da importância do viver e de crescer na fé, no amor aos irmãos e irmãs, do bem que Deus queria aquelas pessoas da região, do amor de Deus por cada um de nós. Falaram da justiça, do amor e da misericórdia. E no meio da missão, um missionário velhinho, já bem experiente, ele disse ao povo para o povo se preparar, porque no dia seguinte iria amanhecer morta a pessoa mais rica e mais importante daquele lugar. Então foi uma correria. Um Deus nos acuda. Cada pessoa imaginava quem poderia ser. E os ricos do lugar entraram em desespero, ficaram angustiados, em agonia. E cada um dizia que não era tão rico. Olha, se bem que olhando para a minha vida eu não sou tão rico. E olhava para o outro, aquele lá, eu acho que ele é mais rico do que eu. Engraçado que quando eles receberam os missionários, acolheram os missionários ali na cidade, cada um tinha essa questão de se mostrar mais rico, mais importante, mais poderoso. E agora depois que aquele missionário mais velho, mais idoso disse isso, a conversa já tinha mudado completamente. E ao amanhecer do outro dia, todos ali na expectativa, na espera, estavam todos vivos. Ninguém tinha morrido. E começaram a caçoar daquele idoso das missões. Olha aí, você falou que iria amanhecer a pessoa mais rica desse lugar, iria estar morta. Mas como assim? Olha aí, você não sabe de nada. E começaram a caçoar daquele senhor. Ao meio dia, alguém chega contando que Crisóstomo, um mendigo conhecido do lugar, estava morto debaixo da ponte. Na igreja, na hora da saída para o enterro, aquele idoso das missões, o velhinho, disse, Crisóstomo está no céu. Está num lugar muito bom. Está contemplando Deus face a face. E aí ficou a lição para aquele lugar e para cada um de nós. Qual é o nosso conceito de riqueza? Será que ainda estamos presos nos valores deste mundo? A nossa maior riqueza é Deus. E aquele homem, aquele mendigo, que morreu naquele dia, ele era um homem de muita fé. Um mendigo, mas tinha um amor por Deus enorme. Ele era um homem muito rico na fé, muito rico do amor de Deus. E sabe, você é a maior riqueza para Deus. A sua vida, faça com que Deus seja também a sua maior riqueza. Você já é a maior riqueza para Deus. Deus te ama infinitamente. Mas será que você está olhando para Deus e vendo ali a sua maior riqueza? Aquilo que você deve buscar. Não o que as traças corroem. Não o que este mundo acaba sendo algo tão superficial. Mas vamos buscar as riquezas do alto. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, o Espírito Santo. Vamos nos alimentar desse Deus que é rico. Rico em amor e misericórdia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.